E aí galera, boa noite, 11º Mandu Cash rolando aqui no Terra do Mandu, você que tá juntinho com a gente, bem-vindo, bem-vinda, eu quero, tô companhia essa noite toda, hein, e junto comigo, aqui ó, tem um time de peso que vai falar de carnaval, é diversão, carnaval tá chegando aí, é a maior festa no Brasil, e festa essa que é conhecida no mundo todo, desde, claro, os grandes desfiles na Sapucaí, até os pequenos blocos de interior, e aqui em Pouso Alegre tem muito bloco que já fez história e os que estão fazendo história, e sobre esse assunto a gente vai falar agora, carnaval 2023 no Terra do Mandu, boa noite então meninos, apresentando aqui cada um, né, Bruno Martins do bloco Leões do Orto, tudo jóia, tá o Jaime também aqui do Leões, daqui a pouquinho a gente vai contar a história de cada um desses blocos, e a programação também, junto com a gente aqui, ó, o Choque, no Bloco Pinto da Manhã, Pinto da Manhã, boa noite pra você, boa noite a todo mundo aí, né, Bruno, o Filipão tá aqui também, ah, que bacana, né, carnaval, carnaval chegando, vocês já ajudando, depois de tanto tempo parado, né, agora tamo aí, de volta, pessoal esperando, né, Choque, e o Filipão também, o Filipão é do Caminhada de Boteco, Boteco, Nayara, que emoção, viu, ah, depois de três anos, né, vamos falar três anos, sem carnaval, vamos trazer o pessoal na avenida, dançando, curtindo, vai ser, eu até emociono, cara, vai ser, tá perdendo a voz já, vai ser muito legal, cara, eu emociono, vai ser muito legal, 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 Boteco, tô brincando, já fez a caminhada de Boteco, mas eu emociono, cara, tá treinando já, aí, ó, o Bruno tá falando que você não chamou ele pra fazer a caminhada, Nayara, você não tem noção, meu bloco, a previsão, era 500 pessoas, o que eu tô recebendo de mensagens, cara, você não tem ideia, hoje, hoje, eu já passei de 700 pessoas, cara, e eu falei, pessoal, pessoal, calma, cara, calma, e é família, é criança, vai eu, minha filha, minha esposa, tal, Nayara, você não tem ideia, é um negócio, assim, emocionante, que eu não sei o que falar, cara. É, curti mesmo. Vamos, vamos. Gente, é o seguinte, pra você que tá aí, ó, vem participar junto com a gente, aí nos comentários aqui da transmissão, viu, se você quiser, compartilha também com a galera, pra saber, aí, ó, tem muita gente fora do estado que gosta de vir aqui pro sul de Minas, curtir esse carnaval de interior, então aproveita pra todo mundo já ficar antenado com o que vai acontecer por aqui. Em Pouso Alegre, o carnaval vai rolar de 17 a 21 de fevereiro, com muito carnaval de rua, e a gente até já fez uma matéria sobre isso, que você encontra no terradomando.com.br, e tem também a série carnaval, que a gente já começou. Ontem foi o dia de falar de quatro blocos gratuitos, que vão se reunir numa festa compartilhada. Dois deles estão representados aqui, que é a Caminhada de Boteco, junto também com o Pinto da Manhã. E tem uma programação diferente, que já é a do Leões do Horto. Eu queria aqui, ó, meninos, quem é o mais velho de bloco? Quanto tempo tem cada bloco de vocês? O Leões do Horto completa quarta edição. Sem contar o período da pandemia? Sem contar a pausa ali por causa da pandemia. O nosso é o segundo ano, o segundo ano. Você é mais velho, né, Choque? Você tem mais... O Pinto... O Pinto, ele saiu uma vez, no gratuito, o Pinto, ele já tá na sexta edição, o Pinto, o bloco do Pinto, ele começou no esquema de evento, que é pago. Então é um chope, que é uma história toda. São dois eventos no ano, é uma chupada... E uma feijoada. Tem uma feijoada, tudo open, né, open chope, open feijoada, roda de samba, samba de partido alto, samba raiz, samba antigo. Ah, eu brico com o meu sócio, Armandão, que é samba de Ubanda, né, é aquele samba raizaço, meu. E a gente faz questão que seja assim, que é o formato do bloco. Vocês não tocam modinho, é... Não, não toca nada que é pop, né, é bem raizão mesmo. Aí a gente faz dois eventos no ano, e no carnaval, tava programado pra sair no carnaval, gratuito. Aí é o Vai Quem Quer, é o que a gente chama de bloquinho, né, e fizemos a primeira. Nós fizemos a primeira, e colocamos ali, subimos a avenida, ficamos ao lado da Casa da Cultura, e colocamos uma roda de samba ali, que o pessoal vai quem quer. Chega lá, curtiu, foram duas rodas de samba, começou quatro da tarde, foi até as dez da noite. Aí veio a pandemia, e aí a pandemia, né, Bruno? Mirou o carnaval. Mirou o carnaval, né. Aí a gente nem fez os eventos e nem fez o bloco. Agora a gente tá voltando. Porém, toda vez, preciso ressaltar isso, é que, no caso, o pinto, ele está subindo com a vaca, com o bloco da Gertrudes, que é um bloco extrema, mais de 30 anos. Tradicional. Tradicional. Só ressaltando aqui, não achem que é o zoológico, que pinto vai subir com a vaca, né? É, o pinto vai subir com a vaca. Vai ficar o leão, né? É, o leão vai ficar... É, o leão também. O leão vai ficar aí em cima da montanha. A gente tinha, né, aqui em Pozolec, que chamava o Horto, que era, na verdade, antigamente zoológico, depois virou parque zoológico, mas não tem nada a ver com isso. Nada a ver também. O carnaval tem esses blocos, é, com cada um condicional. Me fala nisso, por que a escolha pinta da manhã? Ah, isso foi... Essas coisas acontecem tudo em churrasco, né? Lá em casa, lá, o meu cunhado, o neto, né? O Jaime tá rindo lá. E aí, o neto, a gente tava conversando, tava lá em casa, eu lembro da cena, tava lá em casa o DJ Milka Kiarini, o neto, né? Aí, irmão da minha esposa, enfim, tava lá em família, a gente conversando, já tomando uma cerveja, e ele falou, aí veio o assunto, por que que ele não põe um bloco, né? Porque a gente sai muito na vaca, né? E aí, vamos colocar um bloco também, pra aumentar, pra aumentar o número de blocos, que a gente sabe que quanto mais bloquinho tiver, esses que vai quem quer, é mais legal você ver Belo Horizonte. Eu trabalhava em Belo Horizonte, em 2006, não tinha nada de carnaval, foi a época que eu tocava até em Ouro Preto, com o DJ, né? E não tinha nada de carnaval, agora você liga a televisão, Belo Horizonte vai fazer mês de carnaval, já começou o carnaval, e os bloquinhos, tudo, então eu acho... E o pessoal falando da diversidade dos blocos, né? Isso que gostou também. Exatamente, aí, vamos colocar, aí bolamos, aí como é que a gente vai financiar isso aí, né? Aí, vamos fazer o evento, e aí a gente fazia o evento, e com o dinheiro do evento, a gente acabou financiando a única edição que o bloco saiu gratuita. Chegou nesse ano, chegou nesse ano agora, a ideia era sair sozinho, só que a minha rádio tem uma responsabilidade, assim como a terra do Mandu, com o futebol, e o futebol tava marcado exatamente pro dia que a gente tinha programado de sair, aí o que que eu fiz? Eu não vamos sair, o Pinto não vai montar aquela estrutura que fez no carnaval, e vai subir com a vaca. E aí, o pavão tá indo. Mas agora eu quero saber, o Pinto vai subir. O Pinto vai subir, sensacional. Aí, junto nisso, aparece a galera que sai de bar em bar caminhando, Caminhada de Boteco. Caminhada de Boteco 2023, estamos preparados, esse ano, Choque, você gostou, né, Choque? Mas sem contar a programação, tá? Primeiro você vai contar aí o que que tem a ver com carnaval. Então, Nayara, a nossa ideia no início, eu e o João, o João Carioca, junto com o Alexandre, tivemos a ideia, a ideia, né? Tivemos a idade, foi bom. Tivemos a ideia de fazer... A idade você já tem bastante. É, a idade já tem bastante, ó. Tivemos a ideia de passar em bares, só que no primeiro ano, Nayara, a gente judiou, passamos em 23 bares, 23. Quantas pessoas? Cara, no último bloco foi 680 pessoas. Mas e na primeira que você falou que judiou? Não, foi nessa, foi só a primeira, agora vai ser a segunda. 680, nós esperávamos 200 pessoas, quando veio, começou a chegar, 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 chegar. Quem gostou foram os donos de bar, né? Nayara. E nesse ano, aí o Caminhada de Boteco vai fazer o seguinte, vamos sair ali do Mercadão Municipal. Vamos ficar na porta do Mercadão, a gente sai do Mercadão e encontra com a vaca e com o Pinto também, no Irapuru, porque a caminhada é grande, cara, então a gente tentou diminuir porque a Prefeitura, eu quero mandar um abraço para o Coronel Dimas, eu quero mandar um abraço para a Jaqueline, mandar um abraço para a Dejiane, o pessoal da Prefeitura está colaborando muito com a gente, cara, porque o nosso broco, nosso broco, você já está emendando com o broco do Pinguim, é, é, é gratuito, cara, e é uma coisa bacana, cara, a Prefeitura deu toda a estrutura para a gente, cara, então tem que agradecer muito, cara, a Prefeitura. Sabe quanto custa um segurança, Nayara, no Carnaval, cara? Não tenho ideia. É 450 a conta, cara, para trabalhar seis horas, cara. Para cada segurança. Para cada segurança, velho. Você não tem ideia de tenda, banheiro químico e a Prefeitura trouxe tudo isso. A Prefeitura cede isso, como cedeu da primeira vez que o Pinto saiu e para vocês também não cedeu. É que também, por outro viés, o Carnaval também traz, né, um momento de lazer para a população. Exato. Então aí essa parceria vem em prol de tudo, né? Cara, assim, eu não tenho como agradecer o Coronel Dimas, a Jaque, a Dejiane, não tem como agradecer, cara, porque senão, Nayara, não conseguiria fazer o Carnaval. Teria que fazer uma rifa da caminhada. Mas não tem como, Nayara, é a gente, é o que a gente faz no bloco do Pinto. É igual você falou, de fazer os eventos, né? É muita coisa, cara, então, muito obrigado Prefeitura de Pozo Alegre, obrigado mesmo de coração, porque a gente não leva nada, cara, nós somos bloco indoor, nós somos o bloco indoor, não cobra nada, não tem abadá, não tem nada, velho, não tem nada. Só vai seguindo junto. Vai lá, vai curtir, cara, e é só família, então é, eu fico muito emocionado, então obrigado mesmo. E mesmo assim eu tenho que procurar, minha querida, eu tenho que procurar patrocinadores para pagar os cantores, o DJ que vai ter na festa, eu vou ter duas bandas, vou ter um DJ, vou ter brinquedo, vou ter um monte de coisa, cara, tem que procurar, pedir, pelo amor de Deus, para os caras patrocinar. Só que a Prefeitura faz o principal, cara, dá o alvará, cara, a estrutura. E o bairro do Mandu, quero mandar um abraço para o pessoal do bairro do Mandu, que está muito feliz, porque só por a gente fazer o evento lá, foi feito poda na praça, foi feito, é, a sinalização, quando a gente está gravando a reportagem, o pessoal está mexendo lá, é. Um evento desse, cara, muda o bairro inteiro, cara, é uma coisa assim. Em prol da comunidade. Em prol da comunidade. E falando em prol da comunidade, como surgiu o Leões do Horto? Eu fiquei sabendo que o pessoal é ruim de bola? Aí é isso mesmo? Não, o Jaime vai me esganar agora. Tô brincando, ele só contou que surgiu no futebol, que história é essa? Um grupo de seis amigos, a gente sempre reúne nos sábados, aos sábados para jogar futebol, e numa bela mesa de bar, como todo bom assunto aparece. Como os outros blocos. Não fugindo da caminhada de por terra. O melhor briefing é no bar. Exatamente. É onde a inspiração, né? A gente resolveu criar o bloco Leões do Horto. Leões do Horto homenageando aquele belo leão do Horto florestal. Aquele de cimento que tem lá. Aquela escultura, né? Cabisbaixo, enjaulado. E aí a gente resolveu criar esse bloco. O primeiro ano foi em 2018. A gente veio para a avenida aqui, Tuanito Oledo mesmo. Um bloco já fechado, com uma estrutura prezando a organização, família e qualidade. A gente sempre preza colocar em produtos de qualidade e trazer parceiros para a gente fazer uma festa bacana e alegre. O primeiro ano teve 150 pessoas. O segundo ano a gente pulou para 450. Jamais que dobrou, então. Jamais que dobrou. E em 2020, que foi o último ano de carnaval, a gente trouxe um sambista, o Ivo Meireles, e bateu as suas 900 pessoas. Esse ano a gente está fazendo para 1500. E os abadados já estão acabando. Já estão acabando? Então, assim, surpreendente. O pessoal aderiu à nossa marca, confia no nosso trabalho e o ambiente do bloco é espetacular. Vocês estão querendo crescer? Tipo, o bloco do urso começou também entre amigos e hoje é essa mega festa lá em Santa Rita. A ideia do urso começou entre amigos, mas a nossa a gente vai um passo de cada vez, sem almejar um bloco do urso da vida, mas assim, sempre crescendo. Mantendo a responsabilidade também com o orçamento, igual o Filipão falou, hoje tudo no carnaval é muito mais caro. Então, assim, até se não fossem nossos parceiros, a prefeitura também concorda, inclusive a vigilância sanitária, que faz um belo trabalho no carnaval. o bloco vai crescendo aos poucos e vai dando frutos. E vocês todos jogam futebol? Seis sócios? Todos. Alguns fingem. Ai, qual? Você pode contar para a gente? É melhor não gerar crise no bloco. Mas aí disso, cada um acabou adquirindo uma função, então? Sim, é bem direcionado. Quer falar o nome e a função de cada um? Sim. O Rafael Castilho curta da parte de estrutura. Eu da parte comercial, trazendo parceiros para o bloco, cuidando com o contato com os fornecedores. O Jaime e o Guga cuidam da parte de contratos, a burocracia. O Denis na parte operacional do evento e o Renan na parte de marketing. Para o pessoal entender como funciona a estrutura, né? É bem estruturado, cada um tem sua função ali e quando precisa de força, todo mundo está ali para ajudar. Para você que está aí, então, a gente está com três blocos aqui participando. Colocando bloco na rua, não. Colocando bloco no estúdio, dessa vez, primeiro, antes de ir para a rua. O Peito da Manhã e o Caminhada de Boteca são blocos gratuitos. Já o Leões do Ouro tem um bloco particular, mas vai ter um momento em que ele vai fazer o desfile que o pessoal pode participar aí. Na verdade, a gente não sai andando na rua. É que assim, o desfile que eu falo assim, mas é uma parte aberta. Sim, o bloco é inteiro aberto, na verdade. A estrutura é fechada por grades e aí quem quiser, por exemplo, chegar próximo ao evento tu consegue participar, mas assim, não tem direito à consumação dos itens que tem no evento, entendeu? É tipo um open bar. É um open bar. Inclusive, a gente todo ano preza. Esse ano, por exemplo, são 3.200 litros de chope Brahma. É a vontade. Pessoa mesmo, as chopeiras ficam disponíveis e você vai servindo e curtindo a festa. Só na canequinha, então. Só na canequinha. Maravilha! É isso aí. Agora, que vínculo que cada um de vocês tem com o carnaval? Vocês contaram como que começaram o bloco, mas vocês curtem carnaval aí, desde que vocês entendem por gente? Sim. Todos vocês. Quero saber da história de cada um. Quem começa? Até porque, às vezes, o pessoal fala assim, ah, viu aí no carnaval uma forma de fazer uma nova indústria ou uma empresa? Não. Vocês têm, porque vocês têm um vínculo com a festa. Então, deixa eu começar aqui, que eu vou falar pra você que quando eu era criança, lá em 77, 78, o meu pai... Você tá velho, hein? Eu sou um meninão ainda. Ah, é ó, meninão. É um meninão. Aí, lá em 78, eu lembro, meu pai era inspetor de uma seguradora e também tocava no que se chamava Lira. Lira, lá em Itajubá tinha Lira São José. E ele era trombonista. E essas Liras, que tinha campeonato, encontros de Lira, essas coisas todas, que eram bandas, as Liras, ele tocava trombone e chegava no carnaval, igual é quando a gente sai com o bloco da vaca, quando a vaca sobe e, esse ano, o pinto sobe com a vaca, a gente procura pelo menos quatro instrumentistas que tocam metais, trombone, sax, trompete, coisa desse tipo. Pelo vínculo com essa época do seu pai na Lira. É. Quando o meu pai treinava, ensaiava em casa, ele ensaiava as marchinhas de carnaval. Então, o carnaval entrou, pra mim, muito criança. Então, com o meu pai tocando. Então, eu cresci ouvindo muita marchinha de carnaval, ouvindo o meu pai tocar em casa, ensaiando, ele tocando trombone, e eu pegava o livro de curiosidade, tinha letra. Então, eu acabei colocando as marchinhas tudo na cabeça, as marchinhas que tocam. O meu pai fazia o instrumental e você é o vocal. É, eu ficava olhando, lendo. Depois que ele parava de sair, eu ia lá e lia, de enxerido ia lá, ele olhava, não entendia a partitura, mas entendia as letras, sabia o que tava contando lá. Aí, aquilo foi... Aí, eu fui conhecer Escola de Samba do Rio, aqueles discos, os vineis das escolas de samba que existiam na época. Eu já trabalhava em rádio, porque eu comecei a trabalhar em rádio com nove anos de idade. Naquela época, não tinha esse negócio de menor trabalhar. Era muito comum, criança, fazer a sonoplastia pro pai no rádio, que o pai era locutor. Então, eu entrei muito criança no rádio. Então, na época, na EMI, você tocava na época de carnaval, você tocava aqueles discos do Rio de Janeiro, você tocava o tempo todo, você só vem vendo. Então, foi assim que o carnaval, eu fui conhecendo o carnaval. E até hoje, eu gosto muito do carnaval, só que hoje, eu aprendo esse carnaval com o meu cunhado, eu conheci mais o carnaval raiz, Bete Carvalho, né, Bete Sem Braço. Fizemos lá na rádio Pouso Alegre, durante oito meses, um programa chamado Casa de Bamba, com o Mestre Formiga. Então, quer dizer, é uma escola, né, você fica ali aprendendo tudo, né, incrível. Então, o carnaval tá comigo, assim, desde criança. Desde criança, eu tô no carnaval. O evento é uma coisa que eu tô fazendo agora, mas o carnaval comigo tá enraizado. Você comentou uma coisa, que o foco do teu bloco nas músicas são samba raiz, sambas que, às vezes, lembram o terreiro, né? É isso. O samba, na verdade, de muitas escolas de samba, com grandes artistas que anotam nacionalmente, ele nasceu, principalmente, no Rio de Janeiro, parte deles saindo com sambas que eram voltados com a galera do terreiro, né? Exatamente. Não que, às vezes, tenha um contexto só religioso, mas é justamente assim que, culturalmente, se formou esse berço musical. Que hoje a gente sabe que é a base do carnaval. A base, o samba, ele iniciou nessa cultura afro, né? É afro-religioso. Até o Leões do Horto, a gente tem uma particularidade que é bacana. A gente puxa um pouco a linha raiz lá do carnaval com Pancada Boa, que é uma banda que sempre vai fazer a abertura dos nossos shows, e, em seguida, a gente entra com pop e trazendo inimigos do HP pra animar a turma. Que é a programação desse ano já, pra quem tava querendo saber aí, ó, qual a programação do Leões do Horto, que o Bruno já falou que tá quase tudo 20 vezes, né? Não aguentei segurar a informação. Inimigos do HP, que vai ser a atração principal, então, do carnaval 2023. Daqui a pouquinho a gente vai falar dia e horário de cada bloco pra você poder participar. Aproveita aí, então, fala o que é que te despertou, assim, pra querer trabalhar com o carnaval hoje. Então, uma coisa que coincidiu com todos os sócios foi o carnaval família, sempre com os pais, em um ambiente saudável, e saindo pra desfilar, fazendo uma roda de samba também, em praça, eu sou de cidade pequena também, pessoal, todo mundo conhece também. De qualidade que você é. Eu sou de Três Corações, na verdade. Eu moro aqui já faz um bom tempo. Mas, assim, aí a gente resolveu resgatar essa questão família em Pouso Alegre, justamente pela questão que o Choque falou, que não tinha muita opção de blocos aqui em Pouso Alegre. Todo mundo falava que em Pouso Alegre não tinha carnaval. Então, a gente falou, agora é a hora de mostrar pro pessoal que carnaval em Pouso Alegre existe, sim, existe bom carnaval aqui. A gente teve até meados dos anos 2010, né, os desfiles, acho que mais ou menos uns nove anos que parou de, ou dez, né, que parou de se realizar mais ou menos carnaval aqui em Pouso Alegre, como era antes. Porque eu me lembro da infância, era Império do Mandu, Unidos da Alterosa, se não me engano tinha Tijuca, as escolas famosas, né, pela forma que trabalhavam o carnaval aqui, e alguns blocos também caricatos, né. Sim. Entre eles, o Broco do Pinguinha, que já tem desde 87. Claro, subia no meio da turma. 36 anos, cara. É, era ele que os homens iam vestidos de mulheres também? É, a vaca, o Pinguinha. A vaca, então, já é um bloco mais antigo. Já é o bloco mais antigo, a vaca é o bloco mais antigo. É o primeiro bloco mais antigo, é o Pinguinha e o segundo é a vaca. Eu acho que o primeiro é o Pinguinha, depois vem a vaca. E é legal que, ó, pensa bem, dois dos blocos mais antigos de Pouso Alegre, hoje, vão fazer a programação junto com os blocos mais novos, que são de vocês três. Tem espaço pra todo mundo. É. Então, isso é legal. Eu acho sensacional, é isso mesmo, a gente tem que ter, tem os blocos, né, que lhe dá a possibilidade de você tomar um chopp, de curtir um samba com um nego graúdo, né, enfim, e tem os bloquinhos, que eu acho sensacional também, que saem os bloquinhos com as marchinhas, os queres, faz a folia ali, tá valendo, o importante é ter, a gente faz o convite pra quem tem vontade de sair um bloco no bairro, né, enfim, sai, sai, faz no seu bairro, enfim. Tem gente que junta a galera na rua e é assim que nascem os blocos, né? É assim que nascem, não é difícil, é só juntar, vamos lá, vamos fazer e, né, o mais difícil eu acho o evento, é, como o Leão 18 é um evento, o bloco do Pinto durante o ano, são dois por ano, é um evento, aí a gente tem mais responsabilidade, você tá abrindo lá, você tá pedindo um chopp lá, você sabe que tem, tem gente que vai comprar o ingresso, mas você também tá pagando o chopp que você tá dando, entendeu? Então, tem uma matemática, tem tudo, e o evento é diferente, mas eu faço convite pro pessoal que seja um bloquinho, né, assim como a gente tá vendo em Belo Horizonte, sai um caminhãozinho, põe um sonzinho ali, faz uma roda de samba, e é muito bom, tem que ter isso, poxa, é o que eu falei, Belo Horizonte não tinha nada, eu tava lá, eu tava trabalhando lá, eu saía lá, eu fiz faculdade lá. Você pensa bem, né, a capital do estado não tinha nada, ainda mais na praça da estação, eu pegava o metrô na praça da estação, era um vácuo, agora tem milhões de gente ali, que loucura, é impressionante. E eu vou aproveitar só, ver aqui a participação, que o pessoal tá fazendo comentários aqui na nossa transmissão, ei, tá aí assistindo, corre, vem comentar, vem perguntar, vem deixar aí qual a tua experiência com o Carnaval, qual a tua opinião também. Onde tá as câmeras aqui, só pra eu saber. A gente, ó, a câmera de vocês tá aqui. Vocês banham a TV aqui, mas não veem nada aqui. É a TV do podcast. É a TV da marca, tem que rodar o patrocínio. Olha, nós temos duas câmeras aqui, mas é essa, Filipão. Aqui rola os clientes. É que o Filipão foi fazer a caminhada de um tempo. Não tô vendo nada, cara. Você não tá vendo a câmera. Ele queria o retorno pra ele. Eu quero o retorno. O Tim Maia, o Tim Maia. Cadê o retorno? Cadê o retorno? Cadê o retorno? Alô, o retorno. Olha, o pessoal tá participando aqui, ó. O Rafael Andrade já tá. Carnaval! Aí, palminhas. Fabiano Cássio falou abraços pro meu grande amigo DJ Filipão, pessoa que eu diminuo muito, sou seu fã número um. Filipão, também quero participar do seu bloco, viu? Já falei pra você no zap. Ela tá te chamando na xinxa. É só colar. É só colar, que grátis. Ele é São Sebastião da Bela Vista e falou que tá ligado aqui no Terra do Mandu. Valeu! É, Paulo Jussone de Ouro Preto, acompanhando com a gente também. Você arrebentava, Xó, que ele tava falando aqui, ó. Acho que é na época que você falou do rádio também, né? Desde o começo. Muito bom. O Cauã Davi, que tá acompanhando a gente em toda a programação aqui do Terra do Mandu, mandou boa noite a todos. Tá quase chegando o carnaval. É isso aí, viu, Cauã? É isso que a gente tá já agitando. É o bloco do Terra do Mandu começando o carnaval uma semana antes. E junto com a gente, Wesley Assis também, falou que carnaval já podia começar amanhã. Tá vendo como é que o povo curta, né? Pessoal tá ansioso. Boa, boa, boa. E aquela velha história que fala, ah, o Brasil só funciona depois do carnaval. Parece que a galera fica todo mundo esperando o carnaval chegar. E dois anos, né? Eles estão estendendo o período do carnaval na Belo Horizonte. Começou a semana passada. Carnaval retroativo. É, já é 20 dias. Antes você falava uns 4 dias de carnaval, agora são 15, 20. É desse jeito. Não, é igual, pelo menos assim, quando a gente era mais novo, o pessoal falava carnaval é feriado nacional. Hoje em dia, carnaval nunca foi feriado. É ponto facultativo, né? Ponto facultativo. Ponto facultativo. Ponto facultativo. Isso. Mas é uma coisa engraçada que assim, óbvio, no período da pandemia ninguém podia se reunir e tinha que preservar a saúde. Mas quando se pode reunir, você vê que todas as cidades param tudo. Na terça-feira não funciona, nem repartição pública, nem nada. Verdade. Deixa o pessoal comemorar mesmo. Vocês estão com muita expectativa para o carnaval 2023? Na verdade, cara, eu queria falar até para você. Você perguntou sobre o nascimento do caminhado de boteco e tal. Sabe quem criou o carnaval aqui em Pozo Alegre, cara? Aí você vai falar assim, é mentira. Foi meu tio, cara. Meu tio Enos Xavier. Meu tio era tenente do exército. E aqui em Pozo Alegre tinha União Operária, só estava preto e o literário só estava branco. O meu tio, tenente do exército, vindo do Rio de Janeiro, ele pegou a bateria, cara. Ele pegou a bateria. Do exército? Do exército. Chamou os comandados dele. Subiu a avenida. Ficou preso três meses. Quando mais ou menos isso? Ah, cara, isso em 1968, eu não sei, cara. Não sei se vi. Eu acho que é o avô dele já. Você queria falar que era... Não. 68, 69. Até hoje, você pode procurar aí. O pessoal, quando vai falar sobre o carnaval de Pozo Alegre, quando tinha desfile da escola de samba, eles agradeciam Enos Xavier dos Santos. Meu tio, cara. Valeu a pena ele ter ficado preso. Subiu. Todo mundo foi preso. Três meses. Meu tio lançou o carnaval. Porque era muito restrito. Hoje em dia, graças a Deus, está melhorando essa parte de racismo. Mas, enfim, só tinha literária e união. Ele falou assim, não. Vamos subir a avenida. Subir todo mundo junto. Subir todo mundo. Para não ter essa distinção. Isso. Ficou preso três meses. É por isso que eu gosto do carnaval. Vamos ver a ligação. Mas, é, tem uma história que eu quero que depois vocês contem aí sobre a relembrança do Império do Mandu. Mas, agora, eu quero que vocês falem um pouquinho dessa expectativa para esse ano. Bruno, você comentou que tem Inimigos da HP já. Isso. E a banda que abre o carnaval para a gente é pancada boa. De Camanducaia, são espetaculares. E aí vai ter a mistura. Vai agradar o público que curte o carnaval raiz. Sim, eles tocam marchinha, divertem. É muito bom. E o Inimigos trazendo sucesso que todo mundo já conhece. E, normalmente, qual que é o público do Leões do Horto? Em 2020, como eu falei, foram 900 pessoas. Esse ano, a gente está esperando 1.500. Mas, assim, pessoas de todas as faixas etárias? De todas as faixas etárias. Galerinha de casal, solteiro que quer curtição, família? Sim, com certeza. Família, principalmente. A gente tem um ambiente que até agradecer o pessoal do Objetivo lá do Galileu. Eles montam o espaço kids todo com monitoras, professoras. Então, assim, é uma estrutura bem bacana que você pode levar filho pequeno. Não tem faixa etária. A gente quer que todo mundo venha curtir com a gente. E que horário e onde vai ser para quem quiser participar? O bloco vai ser aqui na Tua Anitta Oledo, bem em frente ao Banco Sicobi. Começa 1h da tarde e termina às 8h. É no sábado de 18h. Primeiro dia aí. Mas, para participar, quem quiser ir dentro da área do bloco... Dentro da área, com tudo em plus, open bar. A gente está até... Foi bom você tocar nesse ponto. Queria fazer um comunicado para vocês que os ingressos estão acabando. Não deixe de comprar o seu, porque pode ficar sem. Hoje foi uma loucura. Superou todas as expectativas. Muita gente comprando. A gente já iniciou também as trocas de abadá. Então, o pessoal que já tem o ingresso já pode retirar lá no Café Agenor, no Poços Agenor. E a gente está, assim, assustado com a proporção que está tomando, porque a gente fez um público em 2020 e esse público praticamente está quase dobrando. Então, assim, em dois anos de parada de carnaval, assim, a crescente é, assim, assustadora. Até a gente está conversando com o pessoal do fornecedor para a questão de estrutura. A gente vai ter um ambiente todo coberto, entendeu? Assim, são cinco tendas 10 por 10. Porque se o chover, está... Pode ficar tranquilo. Vai ser um ambiente super agradável e bem estruturado. Pode ficar tranquilo que a diversão vai estar garantida. Para quem quiser mais informações, é só entrar no Instagram, rouba leões do urto. Leões do urto, isso aí. O ingresso está saindo a partir de R$90,00 o infantil? R$80,00 o infantil. A gente já está no terceiro lote dos ingressos adultos. Está R$240,00, mas também é aquilo. Está um pulo para acabar. Provavelmente vai ter uma virada de lote e, assim, faltam poucos ingressos para acabar o... Esgotar o evento. Então, assim, você que não quer ficar fora dessa aí, vem comprar o seu e trocar já pelo Abadá. Então, já tem marcado, repete o dia e o horário. 18 de fevereiro, semana que vem, né? No sábado, da 1 às 8 da noite. Beleza? Certinho. E para quem quiser curtir o carnaval lá na área do Mandu, como vocês chamam os bairros São Camilo, É Mandu. São José, né? Eu não sabia que o pessoal chamava de Mandu. Matadouro. Matadouro. A antiga região do Matadouro. Matadouro. Está tudo certo. Para quem quiser, vocês estão fazendo um carnaval, a gente vai dizer assim, meio uníssono, um carnaval compartilhado entre quatro blocos. Três deles têm vínculo com o Império do Mandu, que foi escola de samba aqui de Pozoleg por muitos anos. Eu falo assim, foi porque, por enquanto, a gente não está tendo o retorno das escolas ainda com desfiles, né? Mas, quem sabe, a gente tenha isso futuramente. Aí, o porquê que essas escolas se uniram junto com o Pinto da Manhã, que também não tinha ainda nada a ver assim, com esse berço do Império do Mandu, mas que tem um vínculo também. Exatamente. Gente, no caso, eu comecei a me divertir no bloco da vaca. Eu ia lá como qualquer um que gosta de tomar uma cerveja e fantasiado. Fulião. Fulião. Seia de vaca também? É, dia de vaca, sempre lá, né? Porque a minha esposa morava ali, naquela região, né? E eu comecei a conhecer as pessoas daquela região, o Pavão, a turma toda, o Tiago Amorim também ia, vamos lá. Para quem não sabe, é do bloco da vaca de Arturis. É da Arturis. E aí, os amigos, vamos lá, vamos no bloco da vaca. Juntava os amigos, o pessoal lá do Mercadão, Pumarola, Dinardo, e todo mundo ia lá te divertir. Vamos lá, choque. Eu comecei aí. Aí, eu vi uma outra coisa. É que não tem as fotos, depois eu mando as fotos. Eu comecei, como era mais relaxado, assim, no sentido de que o homem vai todo barbado, fantasiado de mulher, que é uma coisa bem... Você ia administrar e salto também. É, ah, não, eu não vesti de mulher, eu vesti de personagem. Qual? Então, eu saí a primeira vez de Frozen. Ai, que vindeza. Mas todo escrachato. Mas qual, a Elsa ou a Ana? A Elsa, vestido azul, a peruca branca, e eu consegui um saco de isopor fininho, e era o gelo. Que coisa linda. E vim subindo lá a caminhada da vaca, o trajeto da vaca daquele jeito. A mulher dos Simpsons. Aí, depois, eu fui de Marge Simpsons. Então, eu fui com o colar, com a roupa que ela usa, e fiz uma peruca desse tamanho, porque o cabelo da Marge Simpsons, desse tamanho. Azul. Azul. Pintei tudo, depois eu vou te mandar as fotos. Desse tamanho. Então, eu comecei, o choque, o pessoal já falava, quem que o choque vai vir dessa vez? Uma vez eu fui de Moana, que é uma personagem, um desenho de uma menininha que navega nas praias. A destemina, é. É, aí eu fui de Moana, quer dizer, cada ano eu ia, eu ia com um personagem. E aí, eu gostava de fazer aquilo, né, tá valendo todo mundo tá lá, né, fantasiado de alguma coisa, eu ia com fantasias de personagens, de TV. E aí, fui conhecendo, fui conhecendo a galera de lá, e daí, a partir do momento, o pessoal já tava me pedindo, assim, o choque, você pode ajudar com a gente nesse sentido, na parte mais burocrática, correr atrás dos ofícios, essas coisas, aí eu comecei também a ajudar nessa parte. Então, agora, como aconteceu que a gente não vai sair com o bloco sozinho, eu falei, vamos subir com a vaca, né? Pessoal da vaca, ó, podemos subir com vocês ali? Pô, pode. Vai juntar uma galera, né? Junta a galera do Pinto da Vaca, e a gente sobe, faz o mesmo trajeto, vai encontrar com caminhada de boteco ali na avenida, e depois desce pra folia lá na Praça do Mandu. Odilon Pacheco. Na Praça Odilon Pacheco. Odilon Pacheco, eu falei agora e aprendi o nome da praça. Algum de vocês sabem quem foi Odilon Pacheco? Eu não sei. Cara, não sei. Eu sei que às vezes pode parecer chato, que o pessoal vai falar assim, nossa, e não deve ser mais. Mas quem que foi Odilon Pacheco? Eu gostaria de saber, se você sabe, responde aí pra gente, porque... Vou focar aqui no Google. Vamos lá procurar. Odilon Pacheco. Claro que cada rua, quando é nomeada, e pra quem não sabe, recebe-se o nome em uma aprovação dentro da Câmara Municipal, de qualquer espaço público, ela tem o motivo do qual é apresentada aquela proposta, né? A propositura de lei. Mas aí eu queria saber, então depois a gente vê aqui o porquê, quem foi Odilon Pacheco que dá nome a essa praça, que é onde vai acontecer o carnaval do Broco. Broco. Que não é bloco. É Broco com R do Pinguinha. Caminhada de Boteco, Bloco da Vaca e o Bloco do Pinto. E o Pinto vai subir atrás da vaca. Exatamente, o Pinto sobe com a vaca. Mas aí, no sábado, a gente sabe que é o Broco do Pinguinha. Agora, e no domingo, como vai funcionar a programação? Que são três blocos usando o mesmo espaço, mas cada um tem uma programação aí que vai se reunir, mas tem uma programação específica. Então, Nayara, domingo vai acontecer o seguinte, lá na Praça Odilon Pacheco, o pessoal tá procurando aí, tá procurando aí já no Google aí? Não, não, não. Desiste dessa ideia de que todos viam no assunto. Desiste? Então tá bom, então. Domingo vai começar às dez da manhã o Bloco do Pinto junto com a vaca, dez da manhã, vai ter uma concentração na praça lá, Odilon Pacheco. Dez da manhã. Eles vão ficar das dez da manhã até a uma da tarde. Uma da tarde, eles vão subir a Vicente Simões e a Doutor Lisboa. E o Filipão, caminhada de boteco, vai estar em frente ao Mercadão. O Filipão vai ficar no Mercadão da uma da tarde até as duas. E eu vou encontrar essa turminha aqui. E nós vamos descer todos juntos pra fazer uma grande folia. Chegando na praça Odilon, vai ter o WN, o Wesley Neguinho, que era o ex do PDM. Ele banda, cara, ele tá prometendo um show fantástico. Duas horas e meia de show. O Wesley, se estiver vendo agora o programa aqui, eu não sei, cara. Não tem como agradecer, cara. O cachê dele, assim, me deu uma força muito grande. O Wesley Neguinho. E depois vai ter o Grupo Atração também, o Luizão também da atração, cara. O pessoal reduziu o preço, porque é popular, cara. A gente não cobra nada, velho. É 0,8 cento, né. E esse neguinho chega lá, quer dizer, ah, toca funk, não toca funk, cara. O nosso bloco é axé, marchinha. É carnaval, cara. Não tem funk, não tem sertanejo. Pode pedir um sertanejo. Eu adoro Jorge Matheus, sou fã, cara. Mas no nosso bloco não tem isso, cara. Então, vai ser, eu tenho certeza que vai ser uma união de pessoas muito legal, cara. Vai valorizar até os músicos e as bandas que estiverem participando, né. Sim, sim. Tem o DJ Benê também, muito legal, cara. É assim, uma coisa, é uma coisa fantástica. Eu tô lembrando aqui também, queria mandar um abraço pro pessoal do Carna Carlinho. É na sexta-feira. É na sexta-feira. Vou tá lá. É a Fernanda e Carlinho. Até a gente tá combinando os organizadores fazer a sexta-feira do Leões lá, apoiando o pessoal do Carna Carlinho, fazer uma pré lá. Show de bola. Vamos ajudar o pessoal lá. O Carlinho, tava ontem lá. Carlinho, o único lugar que a minha esposa deixa eu ir pra tomar uma cerveja é do Carlinho, do Carna Carlinho. Olha, porque, o que será que se apronta, né, Choque? O que será? E a gente tem, vamos falar assim, esse clima família, porque a programação de vocês, pelo que eu já ouvi das outras vezes, né, não teve briga, não teve, assim, ah, chamou polícia pra algum motivo. Nada. Então, é uma coisa que o pessoal realmente pode ir em família, porque dá pra curtir tranquilo e aproveitar, né, a festa. Até em relação a custo, né, os seguranças do bloco, a gente contrata uma terceirizada e a gente dobra o número de seguranças justamente pra manter a ordem. A gente não quer um ambiente bagunçado de nenhum momento, assim, bagunçado só surge alegria, né? Mas, em questão de segurança, tem muita segurança, a gente deixa em pontos estratégicos já pra evitar qualquer problema. E como que vocês fazem a escolha dos músicos? Vocês abrem um voto popular? Como é que funciona? Na verdade, a gente tem o Instagram que faz a parte toda nossa de comunicação, um abraço pro Renan lá, que é do marketing. E ele fica lá em São José dos Campos? Fica em São José dos Campos. Vem só na parte da festa agora, no carnaval. E foi só curtir. Só curtir, velho. Mas ele tem muito trabalho. Faz enquetes, né? E um consenso entre os sócios mesmo, sabe? Mas sempre tendo duas atrações. A gente sempre quer manter a pancada boa, que é a banda tradicional do bloco já, que todo ano tá com a gente. E sempre diversificando a segunda atração e trazendo, assim, uma banda pra chamar a atenção de todo mundo, trazer o pessoal. Agora, como você disse, cresceu já mais que dobrando o número de pessoas, vocês já começam a preparar o carnaval do ano que vem agora, a hora que terminar o carnaval das 20h30? Não é nem na quarta-feira de cinza, é no domingo já. No domingo de carnaval? Exatamente. A gente já começa a fazer a reunião. Tipo assim, curtiu no sábado, no domingo, vamos trabalhar junto dos sócios, vem. Já vai ter um churrasco pra gente ir na mesa de bar de novo definir. Ah, entendi. Então, desculpa o churrasco aí pra reunir todo mundo de novo. Tem que torcer pra sobrar um choppinho pra gente consumir. Aí, ó, Jaime, será que sobra? Acho que não. Eu, pela quantidade de pessoas que vocês estão esperando. É o famoso briefing. Fazer um briefing. Sim. É, eu tô vendo que a galera aqui é inspirada só quando tá junto no bar. Exatamente. Nem que o bar for a casa de um amigo. Exatamente. E pra vocês também, essa programação começa bem cedo? Uma pergunta, Nayara. Eu gosto de ser entrevistador. Lá vem, lá vem. Eu gosto de ser entrevistador. A jornalista vai falar agora. Tem que falar. Eu sou jornalista. Você já foi no bloco já? Eu também não gosto também. Eu tô sendo aqui. Eu não fui, por isso eu tô falando, que eu já ouvi falar. Você nunca foi em nenhum bloco nosso, cara. Não, de vocês tá mais recente. É o que eu falei, eu lembro da época da Avenida, sim, e o Júnior. Mas, véi, de uns anos pra cá você nunca foi, cara? Eu não tenho nem sabe. Você tá de brincadeira, véi. Nayara Anderi. Pega um ingresso e eu vou dar pra ela já. Por favor, a Nayara precisa. Ela não tá entendendo. A família da minha mãe é de Cachoeira de Minas. E a minha avó faleceu recentemente, né? Há poucos dias. E sempre a gente ia ao cenário de semana, principalmente quando era feriado, ia pra lá. Pra ajudar a cuidar dela. Que ela teve Alzheimer por mais de 10 anos. Então faz tempo mesmo que eu não curto carnaval por conta disso. Acaba que muita gente ou curte a balada. Eu gosto. Não vou mentir que eu não gosto. Eu gosto. Só que às vezes é o momento de você ter... Pra ficar mais introspectivo. Sim. Né, também. Dependendo da época que você tá e tudo mais. Até uma... Não tinha que ficava todos os dias. Mas era a hora de aproveitar pra ir. Ou com as irmãs que moravam fora também pra poder ver. Por ser, às vezes, o momento que dá pra emendar o feriado, que não é feriado, né? Pra trabalhar. Pessoal de Cachoeira de Minas também comprou ingresso com a gente. Com o Goial. Poços de Caldas. Tá vindo muita gente de Poços de Caldas. Então as cidades da região já estão vindo. Porque tem muitos familiares aqui. Vem passar o carnaval pra cá. Olha que Poços tem tradição de carnaval de rua, galera. Tá vindo pra cá. Caiara, você é minha convidada pra ir no nosso bloco. Já foi convidada pra ir no Leões também. É pra curtir todos os carnavais. Você tem que ir, velho. Acabou. Acabou o luto. Tá tudo certo. Vamos juntos, cara. Tá decretando que acabou o luto. A carinha dela, a carinha dela. Agora ela tá... Eu vou, eu vou. Mas assim, de preparação, por exemplo, de vocês, também começa um ano antes? Também começa no dia seguinte do carnaval? No caso do Pinto, do Bloco do Pinto, a gente faz dois eventos anuais no formato evento, ingresso. Esse ano vai ter, Joque? Esse ano vai ter. A gente deve sair um em abril e outro em novembro. Feijoada. Você espera só passar quaresma. É, passou a quaresma, a gente já faz o primeiro. Aí faz roda de samba, aquela coisa toda. É um lugar fechado. Nós fizemos lá no sertanejo. Fizemos duas edições do sertanejo. Começou na casa, porque como é a história do Pinto, que você perguntou lá no início do programa, do podcast, a gente estava com o DJ Milka Kiarini, e a gente fez a primeira edição fechada, foi na casa do Milka. Que era da Vicente Simões, onde até hoje foi construído um prédio. É, exatamente. Aquela casa lá é uma maravilha. E a gente começou lá. Ali a gente fez duas edições. Então, a gente fica mais focado, o que toma mais o tempo da gente é com os eventos. O bloco mesmo, quando a gente... Então, é vai quem quer. Então, ele não tem essa estrutura, como tem o Leões, que você tem que ficar preocupado, é chope, aquela coisa que os eventos... Os eventos do Pinto é assim. Pra zucas. Vem trazer, vem e traz... Você fica... Vem de ingresso e está envolvido com aquilo, comida. Então, aquilo toma tempo. Mas o bloco, como ele vai quem quer, no carnaval, então, ele não toma esse tempo todo. Você junta, na verdade, a gente tenta um patrocinador para pagar os músicos. Os músicos são quatro instrumentistas. A bateria mesmo é do próprio Mandu. E aí, a gente sai. É uma combinação. Vamos sair, vai lá, vai ser. Junta e sai. Então, não toma tanto tempo o bloco. O que mais toma tempo é o evento. E pra você, também é assim? Como é que é? Se você tiver que fazer algum evento para bancar o bloco. Boa noite, Felipe. Boa noite. Boa noite. Agora que ele já é na câmera, ele está sintonizando. É que o choque falou tanto aqui agora que eu fiquei perdido. Você ficou imaginando as coisas que ele estava falando. Cara, Nayara, a ideia minha, cara, assim, já vem de dois anos atrás, já. A ideia é fazer uma fusão dos blocos de carnaval aqui de Pouso Alegre. Estamos pensando em montar a UCAM, que são os blocos que são descendentes do Carnaval do Mandu, né? A Escola de Samba do Mandu é, assim, é um amor enorme. Então, é uma ideia nossa. Fazer a UCAM. O que é a UCAM? Juntar os blocos. Esse ano veio, assim, de salve e guarda, veio o bloco do Pinto. Só que a Lili morava no Mandu também. Então, ele faz, né? Então, tem um vírgula. Tem um vírgula. Só quatro blocos com vírgula. Tem um vírgula. Mas, enfim, cara, a nossa ideia, passando o Carnaval agora, a nossa ideia é fazer uma associação de blocos de Carnaval de rua, cara. Antes, você tinha falado até na entrevista que você deu pra gente nessa semana, que seria uma união dos blocos que são descendentes da Escola de Samba do Império do Mandu. Inicialmente, então, seriam esses quatro blocos, mas é extensivo a todos os blocos de Pouso Alegre. A gente quer levar mais pessoas. Eu acho que Pouso Alegre merece. Eu quero mandar um abraço pro pessoal, assim, que agora estamos na internet, na Terra do Mandu, tem muita pessoa no Cidade Jardim que não tá conseguindo ver o nosso podcast aqui, cara. Entendeu? Tem muitas pessoas desfavorecidas em Pouso Alegre. Cara, que custa o cara montar um bloco lá no Cidade Jardim, cara? É, foi o que eu falei. Entendeu? É, cada bairro participar. Parque, mesmo que saia no bairro. O cara monta. A ideia é a minha, a ideia é a nossa, do Caminhada de Boteca, esse ano. Estou unido com eles, né? Mas a minha ideia é de unir com mais pessoas e fazer um carnaval saudável pra todo mundo, cara. Carnaval não tem que ser uma coisa pra classe A, classe B, classe C. Carnaval, cara, tem que ser pop, cara. Tem que ser pra misturar. O papa é pop. Lembra que o papa é pop? Engenheiro estava aí. O pop não negou ninguém. O papa é pop, cara. Tem gente que tem dinheiro? Pode ir no Leões, pode ir no Brazucas. Eu acho bacana. Pode ir no Urso, cara. Eu vou no Urso segunda-feira. Eu vou no Urso. Eu amo Urso. Só que o carnaval, na minha opinião, tem que ser pra todo mundo. E todo mundo tem que ter direito de fazer isso. Justamente por esse motivo que o Leões não exclui ninguém e deixa o pessoal ficar na rua e acompanhar o show do inimigo. Não tem problema nenhum o pessoal levar bebida, ficar ali na rua, não tem problema nenhum. A única coisa que diferencia é que quando você tem o abadá, você tem direito ao serviço que a gente propõe, entendeu? Você fala que é a estrutura que vai além da bebida para o pessoal entender. Que é igual você falou, é a segurança naquela área interna, porque tá o pessoal ali dentro, os banheiros químicos, como o Filipeão falou, o chope. A área para as crianças. A área para criança, a gente tem picolé, pipoca, algodão doce, tem gente que vai fazer pintura no rosto das crianças. É o que você falou, tem uma monitora, né? Alguém da área da escola olhando. Então, só graças aos parceiros a gente consegue manter essa estrutura. Mas não é porque você não consegue comprar o abadá do Leões que você não pode curtir o carnaval com a gente. Pode fazer o seu bloquinho do lado. Do lado. A gente vai beber junto, não tem problema nenhum. É super inclusivo. Não tem problema. A gente quer mais. É isso que é legal. É que todo mundo quer levar alegria, levar festa, levar curtição, né? Exatamente. Concordo totalmente com o Filipeão. Tem que parar de amar o urso e amar o leão. Viu o que tem falado? O Jaime falou aqui, gente, que o Filipeão tem que parar de amar o urso e amar o leão. O urso e amar o leão. Ele tem amor para os dois. O Filipeão, olha o abraço do leão aí. Cara, é segunda-feira de vocês, velho? É segunda? Sábado. Sábado. Então tá tudo cegado. Eu vou no urso segunda-feira, cara. Prometi já para minha esposa, Nayara, não vou beber. Ah, não vai beber. Não vou beber. Não vou beber. Domingo. Sábado e domingo. Vou beber no urso segunda-feira. O que vai ter terça aqui? Vai ter brazuca, velho. Eu vou no brazuca. Falar nisso, por que o pessoal do brazuca não veio aqui hoje também, Nayara? O que aconteceu? É que dos sete blocos, para caber dentro do estúdio, tinha que ter três representantes. Então por isso que a gente tentou o contato, né? Depois faz com os outros. Mas a gente está com a série para trazer o que cada um vai ter. Até quem quiser acompanhar no Mando News e no terra do mando.com.br, a cada dia que a gente vai trazendo entre essa semana e a semana que vem, vão ter vários discos com matéria de carnaval. Dentre elas, a história e a programação dos blocos aqui de Pouso Alegre, a primeira já foi ao ar. Ele tomou a sua vez e falou do Pinto da manhã porque você não apareceu. Não apareceu, porque era muito cedo. E você cobriu o jogo até depois da meia-noite. Muito cedo, cobriu o jogo, narrei o jogo sozinho. Deu o bolo da entrevista. Estou brincando, mas eu perdoe. Eu sei que você ficou até mais tarde lá na cobertura do Campeonato Mineiro. E aí a gente falou com o seu Mário falando do Broco do Pinguinha também. O Filipão falou da vaca, do Pinto e do Caminhada. Isso. Mas a gente ainda tem a matéria que vai ao ar com o Leões do Horto. Tem também a do Carna Carlinho e tem a matéria do Brazucas. Então o pessoal vai poder acompanhar todos eles aqui no Terra do Mandu. O Maguinho assim, a pessoa assim, quero mandar um beijo pro Maguinho. O Maguinho teve essa ideia, acho que assim, é como você, né? É um cara que teve uma ideia de lançar na internet. Ninguém botava fé na internet, né? O Maguinho lançou o Terra do Mandu. Olha que sucesso que é, cara. Muito bom. Olha o tanto de gente que tá vendo a gente aqui agora. Qualidade. Trabalho, né? A RPA. Muito trabalho. A RPA. A sua RPA, cara. A Rádio Pozo Alegra. Sucesso, cara. Então, independente de Carnaval, a gente gosta muito de Carnaval e eu queria chamar a atenção, Laiera. Se você gosta de Carnaval, vê os bloquinhos esse ano, monta o seu bloquinho, cara. Não importa. Vem botar o bloco na rua? Não importa. Coloque o seu bloquinho na rua. Não tem dificuldade. Tem muita. Se for mais ou menos grande, né? Se for que nem da turma aqui. O nosso é meio grande. Mas se você quiser montar um bloquinho, você mora no Jardim Ara, monta o bloquinho lá. Trinta pessoas, cara. Faz na rua lá, cara. O nosso aí precisa de alvará, bombeiro, polícia, e lá, lá, lá. É difícil, mas... Só pra deixar claro, todos os sete blocos, vocês três e os outros quatro que estão participando do Carnaval em Pouso Alegre, todos têm autorização do município. Foi feita uma reunião com esses blocos, o poder público autorizou a viabilização aí dessa festa e por isso divulgou a seguinte programação oficial, então. Entre os dias 17 e 21 de fevereiro, essa organização tem aí representantes da polícia militar, da prefeitura, como departamentos aí da vigilância sanitária, trânsito, posturas, descomunicação, lazer e turismo e dos blocos. E a prefeitura vai julgar agora na véspera do dia 17 como é que vai ficar a movimentação das ruas, porque também com base nisso, mesmo pra quem não for curtir o Carnaval vai ter que ter atenção, porque, por exemplo, o Leões do Horto vai ficar aqui na Torre Toledo, então parte desse acesso aqui da Via Marginal será fechado, né, no sentido bairro Fazqueira. Os meninos vão subir a avenida em determinados momentos, a parte da Vicente Simões, Avenida Doutor Lisboa e Adjacências serão fechadas, assim como a Praça Odilon Pacheco. E assim segue. Então, a gente vai divulgar também aqui essas alterações assim que a prefeitura publicar. O Carna Carlinho abre a programação, o primeiro bloco sai na sexta-feira, dia 17, entre 6 da tarde e meia-noite. Eles vão ficar entre as ruas Coronel Ribeiro de Abreu e Monsenhor Dutra. Aí tem também o segundo dia de Carnaval, aí o Leões do Horto uma hora da tarde aqui na Antônio Toledo, o Broco do Pinguinha também no sábado, só que a concentração é na Praça Odilon Pacheco, lá perto entre o Senac e a Perimetral, ali no bairro São José, São Camilo. A concentração vai ser às 3 da tarde, o itinerário é móvel, sobe a Avenida Doutor Lisboa, às 7 da noite, e a festa volta para a praça e fica até 9 e 45 da noite. Aí depois, no Domingão, tem os meninos aqui, Vaca, Pinto e também a Caminhada de Boteco, né? Começando aí a festa conforme a programação que eles já falaram. A gente tem depois na terça-feira de Carnaval, porque na segunda não tem Carnaval aqui em Pozo Alegre previsto, viu, nessa programação. Encerra na terça, aí sim com o Bloco Brazucas, que é o bloco da Banda Brazucas, e que vai rolar de 1 da tarde até as 8 horas da noite, é uma comemoração particular, eles vão se reunir na rua Adalberto Ferraz em frente à Casa de Cultura e daí seguir até a esquina com a rua São José, depois saindo às 6 da noite em direção à Avenida Doutor Lisboa. O que vocês esperam de quem for curtir o Carnaval? Qual a atitude que vocês acham que o pessoal deve ter para curtir numa boa, sem briga, sem rosco? Principalmente responsabilidade e respeito ao próximo, né? Até quando você citou a questão das vias, quero deixar bem claro que a gente fez questão de passar nos comércios da Avenida aqui para nos comprometer a não fechar exatamente a frente justamente para continuar funcionando até o período do Carnaval, entendeu? Até eles entraram como parceiros nossos, por exemplo, a Jares Móveis, próxima a ela vai ser o palco do Inimigos. O Inimigos, o camarim do Inimigos é dentro da Jares. Então eles disponibilizaram o espaço da loja com os móveis, todos para fazer o Inimigos lá dentro antes do show, entendeu? Então a questão da Tua Ani Toledo ela vai ser totalmente sinalizada e o fluxo vai se manter. Legal que vocês buscaram conversar antes com os lojistas porque o que eu lembro de Carnaval na Dorte ou Lisboa, me corrijam se eu estiver errado porque vocês vão lembrar bastante disso porque o Bruno é mais de fora, é o que o pessoal reclamava às vezes das adjacências ali, principalmente lixo e xixi na porta de casa e na porta de loja. É verdade. Então acho que a questão do respeito vai bem a calhar e também da conversa antes para saber a opinião do pessoal do comércio porque é a rua deles que está ali fechando. E a gente tem um contrato também com uma terceirizada que vai fazer a limpeza do espaço todo ali também pós o evento. Então assim, o menor de dor de cabeça possível para os comerciantes ali a gente não quer atrapalhar nada, a gente só quer agregar no pulo alé. E com uma roupa confortável para poder curtir na boa, né? A caneta que o pessoal que comprar o abadá já vai levar a caneta. Já vai estar com o abadá customizado. Já vai estar fresquinho. E vocês, o que vocês esperam de quem for participar? A gente já conhece os bloquinhos vai quem quer de Pouso Alegre, da turma da vaca, enfim, que a gente vai subir junto com a vaca. E o que eu vi, é um trajeto que a vaca sempre fez, é curto, é o trajeto ele sai ali do Mandu, vai até ele vai até o Irapuru, né? E depois volta de onde saiu. Só vai ter uma diferença agora, que agora ele sobe, encontra com o caminhado e ao invés de voltar de onde saiu, ele vai para a praça Odilon Pacheco. Mas, como é uma coisa que sobe e passa, é uma coisa que dura duas horas e volta na praça e na praça ali fica até a noite com as atrações que tem na noite. Mas, é pedir para o pessoal, né? Isso mesmo, é responsabilidade, não encher a cara demais, né? Eu, por exemplo, eu não fico na extensão em todo momento do... Eu vou lá, subo, divino, depois a gente volta para casa, tudo, mas é assim, a gente pede para o pessoal ter a responsabilidade sempre, né? Porque ali, como não tem, ali no caso, não tem uma bebida liberada, né? Mas ali, quando a gente faz bebida liberada, como a gente faz, como vocês estão fazendo, o Leão está fazendo, você tem segurança, você banca a segurança, aquela coisa toda. O vai, quem quer, é público, é na rua, né? Então, o pessoal levar cooler, toma, o que tem, toma cerveja e o que tem, que dá uma pinga, né? Então, depende da... Vai, então a gente pede para o Fulião, né? E vai com calma, né? Pode tomar uma cerveja, não tem problema, mas não vai exagerar também, né? Porque tem criança também, tem família. O legal que você falou aí da caminhada, que não é tão extensa, dá para ir pessoas de qualquer idade, De qualquer idade. Desde uma criança que vai pedir cola para a mãe, para quem estiver levando, vai o neto e o voo. Até o idoso que às vezes está com a perna meio doendo, mas tem que dar conta de ir ainda aí, curtir o bloco. É isso mesmo. É isso mesmo. Né? É isso. Eu acho que, Nayara, o respeito, assim, tem que ser acima de tudo, né? Não é porque é carnaval, não é porque é festa junina que você vai lá e querer agarrar uma mulher ou a mulher agarrar um homem, também acontece isso. Então, eu acho, Nayara, que o nosso bloco, a gente nunca teve problemas sobre isso. Esse ano é uma experiência, estamos juntando, né? Quatro blocos, né? A expectativa é 1.200 pessoas, você falou mais ou menos, né? Para mais. É, vai ser mais. Pela quantidade que estão entrando e mandando. Acho que 1.200 é só na vaca e do choque aí. O meu tem umas 500, depois vou te mostrar aqui, ó, para você ver que não é zoeira, cara. Vou te mandar aqui. Não, nem precisa. Não, não precisa. Mas é que a gente, eu lembro que quando a gente gravou a matéria, né? Antes dela sair ao ar, a expectativa era 1.200 pessoas, todos juntos, exceto o bloco do Pinguinha, porque ele é no sábado. Mas aí agora, a prospecção... Dá uma olhada aqui, o alemão da coisa... Solistinha, ó. Pode pegar aí. Não é zoeira, não. É muita gente, cara. Solistinha, ó. Vai só... Não é zoeira, cara. E tem nome. Todo mundo tem nome. É tudo bonitinho e tal. Só que é gratuito, então... Aí o que a gente espera sempre é as pessoas ter a consciência que homem é homem, mulher é mulher, e ninguém vai querer fazer alguma coisa com a mulher ou com o homem também. Tem mulher que quer fazer... Existe isso, cara. Vocês não acreditam que tem mulher que... Nossa, gostei de você. Quer dar um beijo em você. Não pode, cara. E o homem também fazer isso com a mulher é tudo errado, cara. Então, tranquilo, um carnaval bonito, carnaval popular, família, criança, o titio, a titia, o sobrinho, a sobrinha, o vovô e a vovó. Isso que é bonito, cara. E a gente espera que todo mundo se junte pra curtir e que depois fiquem as boas lembranças, né? Exatamente. A vontade de chegar em 2024 logo. Ei! O seu Mário do Broco do Pinguim ainda falou isso, que ele falou que esse ano ele quer fazer uma surpresa porque a galera toda fica no celular. Ele fala, você chega em casa a mulher, o neto, a neta, o filho, tá todo mundo no celular. Então, a gente quer levar o carnaval de uma forma diferente, até pro pessoal desligar um pouco, né? Da questão de tecnologia. É claro que vai ter a galera que não vai tirar o celular da mão porque vai estar fazendo selfie, transmissão e tudo, né? A gente que dá a área de comunicação tem que ficar... Você imagina num bloco vai quem quer, no meio de homens vestidos de mulher, mulheres vestidas de homens assim, com bigodinho e tal, e aparece a Marge Simpson no meio do... Aí vem o criançado que quer tirar foto, sabe? Fazer selfie. Grava um vídeo pra mim aqui, manda um abraço pra fulano, ciclano, desse jeito. Mas eu falo assim, o principal é, naquele momento, você se permite curtir, né? Adoro. Me jogo, me jogo total. Alguns de vocês fazem fantasia? Vocês vão falar que vocês são de leão, não. Eu... Da minha parte, eu já falei que eu só saio fantasiado. Então, só que você vai fazer surpresa. Você vai do que esse ano, Choque? Só saio fantasiado. Surpresa. Ele não quer contar. Surpresa? Ele não quer contar? Dá um spoiler aí, Ju. Não, não. Dá um spoiler. Eu não. Eu não tenho como. Eu saio todo fantasiado. Eu tenho que tomar conta do bloco do Pinguinha, depois dos três blocos do Pinguinha. Fantasia, não. Eu vou usar a fantasia domingo. Ah, tinha que falar Karina, cara. Segunda-feira, eu vou usar a fantasia. Só que eu vou usar em Santa Rita. Aqui, não. E qual será a fantasia? Não sei também. Karina é a esposa do Filipão, gente. Pra quem não sabe. O que será que eu vou usar? Ele ainda está planejando. Uma vez, eu fui de gueixa. Sério. Pensa um negão bonito. Coloquei a maquiagem e fiquei uma gueixa. Coloquei uma roupa assim, bloco do urso, gueixa. Tirei foto, até o Rei Momo pediu pra tirar foto comigo, cara. De tão gueixa diferente. É, uma gueixa assim, né, Choque? Uma gueixa meio diferente. Diferentinho. Lá do Leão... Mas a parada é essa mesmo, né? É a vibe é essa. Chama atenção, né, Filipão? Pelo jeito. Lá do Leão, vocês também instigam o pessoal a ir de fantasia? Vocês vão de fantasia também? Não, vou deixar um spoiler. Quem sabe em 2024 tem Leões no sábado e fantasia no outro dia. Boa. Ó. Boa. Seu sócio já está assim, olha. Boa ideia lançada. Eu fiquei pensando que agora, Leões, segunda-feira não tem nada aqui, cara. Fiquei pensando nisso também. Segunda-feira não tem nada. Também não vou contar minha fantasia agora. Você vai também no urso segunda-feira? Não, não. Segunda-feira não tem nada, Choque. Estou pensando nisso agora, cara. Eu também não sabia. Eu também não sabia. A programação não tem nada segunda-feira, cara. Está livre, gente. Se os blocos forem fazer mais alguma coisa... Agora não dá tempo. Agora não dá tempo. Agora, se o pessoal quiser de fantasia, vocês acham que vale? Como é que vai funcionar? Super válido. Super válido. A gente só pede que vá de abadá, independente se for amarrado ou não, mas pode fantasiar da vontade. Para identificar que, no caso, a pessoa está com o ingresso. Exatamente, que tenha o acesso. Mas fantasiado vai ser muito bem-vindo. Vai trazer mais alegria ainda para o pessoal. Vai com abadá nem que for amarrado do pulso. Exatamente. No nosso bloco, até a polícia pediu para identificar como é vai quem quer. A gente vai colocar uma pulseira no pessoal lá. Pulseirinha. Mas como é o vai quem quer. Só para saber que está fazendo parte da folia. Está fazendo parte da folia. Que não é ninguém querendo aprontar com quem está curtindo. Vai ter uma pulseirinha, mas é uma coisa tranquila. É só colocar a pulseirinha e nada mais. Mas se quiser fantasiado, fica à vontade. É nóis. Você comentou que vai ter abadá para os 100 primeiros, né? A Unimed, o Mineiro Laboratório Imune, quero mandar um abraço para o pessoal da Unimed, né? Eles estão fornecendo para a gente, nesse ano, são 200 abadás. gratuitamente. Mas como que faz se o pessoal quiser curtir o dia, abadá? Tem que chegar lá meio-dia, cara. As 100 primeiras pessoas. Só que é o seguinte, chegou, tem que levar um quilo de alimento. Esse um quilo de alimento, a gente vai doar para a casadia aqui de Pouso Alegre. Que atende pessoas em recuperação de dependência química, né? Então, a gente vai pegar esse alimento. Então, chegou com o alimento, tem que chegar meio-dia. Então, entre meio-dia e uma hora porque o bloco começa a uma. A troca da badal, quanto antes, é mais garantida. Eu acho que meio-dia e 15, acabou tudo. Então, a expectativa é vocês conseguirem, na parte social da festa, arrecadar cerca de 200 quilos de alimento. Acho que a gente vai conseguir mais, se Deus quiser. Você é pessoa que levar mais de um quilo, pode, né? É, leva um pacote de arroz lá, velho. Não custa nada, velho. Não é possível, cara. Cinco quilos de arroz lá, não custa nada, né? O que é isso? Vamos conseguir meia tonelada, né? E doar para casadia que o pessoal está em tratamento de drogas, o pessoal está em tratamento de alcoolismo. E é um pessoal, cara, que muita gente não vê assim. Hoje, em Pouso Alegre, eu vejo assim, é muito bonito, né? Você ajudar muitas instituições, né? Como a Casa São Rafael, né? Isso é bonito, cara. Mas ajudar uma casadia, tem quase ninguém, cara. O pessoal ajuda outras instituições e a casadia, nada. É no sufoco, né? Tem o novo presidente, agora o bispo lá, né? Mas, enfim. Aí foi uma parceria que vocês viram para tentar fazer também algo por eles. Desde o primeiro ano. Então, entendeu, cara? Aproveitando o teu espaço aqui, para quem está vendo aqui, o nosso podcast, né? Você ajudar uma instituição que está sólida, que está tudo bonito, está tudo certo, cara. Ajuda uma instituição que está precisando mesmo, cara. Está precisando, cara. E a nossa ideia é isso. Casadia, cara. É a nossa ideia. E é mesmo que você não for curtir o carnaval, como eles vão estar com ponto de arrecadação meio de ir lá em frente o mercadão, isso, lembrando, no domingo, pode ir lá fazer a sua doação também. Boa. Né? Vamos combinar assim? Brigadu. Aí, de nada. Brigadu. E eu queria que vocês falassem o que vocês esperam agora do carnaval do ano que vem. Vai ter, vai continuar tendo o bloco de vocês todos, pode ser que aumente, igual você falou, de ter dois dias. Com certeza. Vem, você já deu um spoiler. Dei um spoiler. Já cantou a bola para os sócios. Deixei o pessoal. Mas então, isso significa que vai ter Leões do Horto depois do ano que vem. Com certeza. Leões do Horto vai vir mais forte do que esse ano. Já estamos pensando em algumas ideias. No domingo, já sai ideia do show, né? Do ano que vem, quem sabe? Boa. Preparem as fantasias. Boa ideia. Depois a gente dá a notícia aqui no terra do Manu. Boa, boa. Para vocês, como é que vai ser? Porque a ideia de unir é um teste esse ano. Essa ideia da junção, depois de uma pandemia, é bem interessante. A gente vai fazer esse experimento de blocos se encontrarem. Mas eu acredito que todo ano já é tradição, no caso do bloco da vaca já sai há mais de 20 anos. E o caso, e no bloco do pinto, que é a versão gratuita é no carnaval, é colocar o bloco estacionado em frente à casa de cultura em determinado dia e fazer a roda de samba como foi a primeira vez. Aí fez a primeira vez, veio a pandemia, não fizemos mais. Agora, por causa do futebol, a gente optou em subir com a vaca. Mas é a tradição. Se não vai colocar o pinto, não sai do lado com a roda de samba, a gente sai junto com a vaca para fazer aquela festa. Agora, os eventos do pinto são dois, que eu faço com o Armandão. Esses eventos acontecem. Um abraço para o Armandão. O pessoal cobra, eles cobram. Quando é que vai ter, quando é que vai sair. e aí a gente já vai, a gente divulga, então deve ser, eu acredito, eu para abril. E aí roda de samba, aquela coisa, o carnaval. É para não deixar parar o espírito do carnaval. É o esquenta durante o ano para o ano que vem. Exatamente. A gente faz flashback também, eu, DJ Milka, que é a Nini. Então, a gente está aí sempre ativo nos eventos. E o pinto vem duas vezes por ano. Ano que vem tem caminhada de boteco, então? Nayara, a minha ideia para o ano que vem é como comentei com você no início do programa. Associação. A gente fazer uma associação de blocos, eu quero mais blocos, está faltando bloco em Pozo Alegre, vai ter muita gente que não vai curtir. E isso é uma coisa triste, principalmente nos bairros mais proletários da cidade. A gente precisa transformar esse carnavalzinho, fazer bloquinho, vamos fazer uma associação, vamos levar os blocos, pra quem quiser até saber depois no desenrolar sobre essa associação, o pessoal que é de outros bairros quiser participar, como que a pessoa pode entrar em contato com vocês? Então, a gente tem um Instagram lá, arroba caminhada de boteco, mas depois eu vou arrumar, o Instagram, depois do carnaval, que agora estou muito ocupado, depois eu vou colocá-la, é da UCAM, a gente vai fazer um Instagram. arroba caminhada de boteco. Arroba caminhada de boteco. Com o teco. Com o teco. Com o teco. Mas a expectativa esse ano é que nem o Leões, cara, eu dou os parabéns pro Leões. Obrigado, o pessoal faz um negócio assim, fechado, e trazem artistas caros, cara. Os caras conseguem fazer isso, e faz... Graças aos parceiros, os patrocinadores. Sim, bonito, brazuca também, faz um carnaval, não é fechado, fazem uma coisa mais ou menos indoor, só que é tão bonito que vocês fazem, para levar isso, parabéns para vocês. Parabéns para vocês, cara. Obrigado. Só mostrar aqui, pessoal que estiver vendo na câmera, choquito, conhecido como choque, isso daqui, a gente saiu no carnaval de Marta Simpson. É uma menina. Uma louca. Olha esse, que figura aí, olha. É uma menina. Esse é o nosso entrevistado, personagem, todo ano diferente. Eu fiz esse, eu fui no carnaval do clube de Campos Alegre, desse jeito. Gente do céu. Mas, antes, eu só quero aproveitar também, agradecer o pessoal que está participando com a gente, que está acompanhando aí a nossa transmissão, e o pessoal que acompanha depois do podcast, porque esse vídeo vai ficar disponível no nosso YouTube, arroba a terra do Mandu. Depois, se vocês quiserem compartilhar com quem não conseguiu acompanhar também, podem ficar à vontade. Vamos conferir aqui o que mais o pessoal está falando aqui nas participações. Opa, aqui eu tinha parado no Cauã, né? Wesley Assis, não, melhor, Wesley Assis, que falou que o carnaval já podia começar amanhã. Gustavo Lacerda falou parabéns aos blocos que vem o carnaval. Grande Bruno Leões do Horto é sucesso. Um abraço. Aí conhece o Gustavo? Conheço, manda um beijo para a filha dele, Lara. Aê! Um beijão, Lari. O Peterson Fernando falou, cheguei agora, qual é desse bloco do Filipão que vocês estão falando? Boa noite, primeiramente, lógico, né, Ara? Pergunta para o Filipão se ele sabe por que acabou o carnapear. O carnapear, o Zé Clever, eu não sei de nada. Isso aí já faz tempo, era um evento particular que tinha que ir em Pozo Alegre, mas que não é... É, é outra coisa, aí não tem a ver com blocos de carnaval que vão fazer a festa desse ano em Pozo Alegre. O Jaime vai de boneco da Michelin. O Gustavo falou, olha, Jaime. Da Michelin, na verdade, que se fala. E o Peterson depois falou, Fábio Cássio, qual é o zap dele? Gostaria de participar também. Eu acho que é alguém que estava no chat e ele não viu. É o Fabiano Cássio. Ah, é o Fabiano. É. Ah, mas eu acho que o Fabiano... Que estava participando lá de São Sebastião, da Bela Vista. Ah, é porque o Fabiano falou, Filipão, também quero participar do seu bloco. Aí o Peterson, então, falando como ele, falou qual é o zap dele, gostaria de participar. Precisa mandar zap, não, é só chegar. É no domingo, uma hora da tarde, em frente ao Mercadão de Pozo Alegre, do Alegre de Lá, eles vão sair às duas horas da tarde pela Avenida Doutor Lisboa e seguir para a Praça de Lompachê. Você vai, Nayara? Então, agora vamos ver, né, como é que vai ficar a programação em casa. Agora ela vai. É. Tá cobrando, amigo. Tô comprando, velho. Ai, ai, ai. E agora, eu quero agradecer vocês, além do pessoal que participou aqui, o Jaime também, né, que intermediu. Eu quero agradecer para o Gustavo, que mandou mensagem aí. Chega aqui para falar, no microfone, é choque, puxa aqui. Mandar um abraço para o Gustavo, né, é o Tchuco, é um amigo nosso aí. É o que falou que você vai de boneco da Bichuco. É, ele é Tchuco. Aê, Tchuco. Tchuco Michelin. Aê. Mas ele deu ideia da tua fantasia se for ter baile ano que vem, aí, ó. Tá emagrecendo. Aí, ó. Viu a resposta aí para você, ele falou que você tá emagrecendo, então ele não vai de boneco da Bichuco. Ai, ai, gente, muito obrigada mais uma vez a todos vocês. Obrigado, Luiz. Sucesso. A gente espera que isso se propague, né, essa curtição do carnaval para não deixar apagar, porque eu lembro quando foi a primeira hora que ficou sem, que a pessoa reclamou tanto. Né, eu queria fazer uns agradecimentos, porque senão o nosso carnaval não seria possível e os parceiros são, assim, essenciais para a nossa caminhada. É, a Jares Móveis, aqui da Tonia e Toledo, o pessoal da Imperial Parma, eles vão fazer a prática de alimentação do bloco para a gente, o pessoal da S-Bom, FZ Automóveis, Elegon Seguros, nosso carnaval é todo segurado pela Elegon Seguros, a Riva XP, Riva Investimentos, representante da XP, a Porto Belo, aqui do lado, que veste com revestimento e tudo, o pessoal do Galileu, o Brama Express, né, que fornece para a gente todas as chopeiras aí do carnaval e o pessoal da Ótica Diniz. Obrigado pelo... É, merchandising, aí ó, vamos mandar o boleto do MandoCast para vocês. Eu vou repassar os boletos. Até convido vocês a serem parceiros, assim como são do Leão, os Leões do Horto, serem parceiros aqui do MandoCast, anuncie aqui com a gente, sua marca, sua empresa, anuncie no Terra do Mando também. E falando em parceria, quero agradecer o Henrique Cabelereiro, muito obrigada, hoje mais do que nunca, porque ajudou a fazer homenagem a nossa amiga, super querida aqui, família Terra do Mando, Daniela Maria. Né, hoje o corte de cabelo aqui foi em homenagem a você e o Henrique Cabelereiro soube da sua história e fez com todo carinho. Então a gente está contigo para tudo mulher. Isso mesmo. E é sobre isso, como diz o meu amigo Iratriz, está tudo bem. Vai ficar tudo bem. E rápido, porque Deus sempre é mais que tudo. Um beijo grande para você e quem quiser entrar em contato com o Henrique Cabelereiro, quer fazer uma mudança aí no visual, aproveita, entra em contato, está aqui o número do Henrique no nosso GC, o salão dele é na Rua Coronel Herculano Cobra, ali pertinho, né, da Agência Central dos Correios aqui em Pouso Alegre e bem no centro. O pessoal vem da região para poder fazer corte de penteado, tintura, hidratação, muita coisa diferente que ele traz sempre novidade e as melhores tendências para você. Obrigada, Wiratan, aqui com a gente sempre no Mando Cash fazendo tudo isso ao ar para a galera e tem o nosso programa também nos tocadores. Isso, amanhã meio dia já está nos tocadores. Isso aí, amanhã meio dia. Então se você gosta de acompanhar aí podcast no Spotify, no Apple, na Amazon, no Google Podcast, em todas as plataformas do Anchor, é só você acompanhar aí ManduCast nos melhores tocadores que o nosso programa vai estar com o lembre hoje e amanhã. Um abraço, boa noite, boa noite menino. Obrigado, um abraço. Obrigado, parabéns aí o terra do Mandu, trabalho bacana, tecnologia, agora eu adoro, adoro. Eu sou das antigas, eu comecei com rádio quando era transmissor de FM, agora a gente tem o rádio tecnológico, para de falar. O podcast é o rádio de hoje. Curtiu, né? Que bom que vocês puderam ouvir. Faltou o Maguinho aqui hoje, estou com uma ideia boa, cara. Aqui em frente é o quê? É o Costela. Podia apagar o churinho. já quer a pergunta. o Hose Game depois. Gente, um beijo grandão. Tchau, e até quinta-feira que vem. Obrigado.